Casa de Carnes Barra Alegre, Gil Domar Baterias apresentam as ocorrências policiais. E aí parceiro, carro pipô, o que tá pegando aí? Gil Domar Baterias é a solução, hein? Vou falar de novo, hein? Gil Domar Baterias. Não fique estressado, é Gil Domar Baterias, distribuidor exclusivo da marca KF. A força do momento. Gil Domar Baterias, JK oitocentos e oitenta, Jardim Panorama, três oito dois um oitenta e oito setenta. Bateria KF, a força que seu veículo precisa. Há mais de mil e nove anos de tradição no mercado brasileiro, chegando agora ao Vale do Aço. Tem mais energia nas partidas, porque é produzida com a mais avançada tecnologia e garante qualidade superior. Bateria KF, você encontra com exclusividade a partir de cento e dezenove, noventa vasos de troca no Gil Domar Baterias. JK oitocentos e oitenta, Jardim Panorama, empatiga, três oito dois um oitenta e oito setenta. Bateria KF. Atenção, 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 Casa de Carnes Barra Negre. Atenção, aceitamos pagamento somente em dinheiro ou PIX. Ofertas válidas para esta sexta-feira, dia vinte e oito. Picanha com alcatra, maminha completa, peça quarenta e quatro e noventa e nove o quilo. Contrafilé, quarenta e quatro e noventa e nove o quilo. Patinho, bovino, peça o pedaço, vinte e nove e noventa e nove o quilo. Fígado, bovino, onze e noventa e nove o quilo. Alcatra, dianteira completa, peça vinte e quatro e noventa e nove o quilo. dobradinha 12,99 o quilo fraldinha bovina 29,99 o quilo maçã de peito peça ao pedaço 25,99 o quilo músculo bovino peça ao pedaço 22,99 o quilo chão de dentro 34,99 o quilo açaí bovino 22,99 o quilo carne moída bovina 14,99 o quilo costela bovina peça ao pedaço 16,99 o quilo miúdo suíno 1,99 o quilo pernil com pele e osso 7,99 o quilo costela suína com lombo peça ao pedaço 9,90 o quilo pernil suíno traseiro sem pele e sem osso 10,99 peça ao pedaço copa lombo 11,99 kit feijoada 4,99 tolcinho 6,99 o quilo casa de carnes Barra Alegre aberta de segunda a sábado de 8 a 6 da tarde Avenida Francisco Rodrigues 21 Barra Alegre em Patinga 3824 8094 zap carnes 9 8753 8760 Carlos Roberto da Assunção 53 anos está sendo procurado pela polícia ele é o principal suspeito de matar a machadadas o esperendeus Ferreira Carvalho 49 anos na noite de ontem o crime ocorreu na rua Vinhaticos 296 Santa Maria no município de Nova Era os militares foram chamados no local e testemunhas disseram que Carlos Roberto saiu de casa por volta de 9 e meia da noite de forma acelerada e apontou o dedo para o interior da residência as pessoas que ali estavam entraram na casa e encontraram ainda vivo o esperendeus o corpo dele apresentava diversos cortes feito com um machado a vítima ainda foi socorrida ao hospital São José de Nova Era e faleceu na madrugada Carlos Roberto continua foragido um jovem de 21 anos foi vítima de bandidos na madrugada de hoje do bairro Esperança ele contou a polícia que conduziu uma bicicleta e durante o deslocamento do serviço para casa quando passava pela avenida Esperança percebeu uma motocicleta baixa tipo Titã escura com dois ocupantes passou por ele os indivíduos ficaram lhe observando e quando na rua Quetúnia o passageiro da moto o qual trajava bermuda e camisa vermelha desembarcou empunhando uma faca anunciou o roubo exigindo dele o celular a mochila, carteira com documentos e a bicicleta após o criminoso retirou o capacete jogou na rua e fugiu no veículo da vítima rumo ao bairro Bom Jatim os militares continuam realizando o rastreamento foi furtado o GM Corsa Prata placa GUA 0640 de acordo com o boletim policial o proprietário do carro tem 43 anos ele chamou a PM na rua Joaquim Nambuco 257 Cidade Nobre relatou que estacionou o veículo em frente ao local de trabalho retornou horas depois e não o encontrou militares estão patrulhando com as atenções voltadas ao veículo e autores do furto uma equipe de policiais do 11º Batalhão com sede Manhoaçu deslocou até Ipatinga realizando a escolta de um menor de 17 anos em conflito com a lei após a apreensão do infrator pela polícia militar no dia 25 passado foi possível cumprir o mandato de busca e apreensão expedido pelo poder judiciário da comarca de Manhoaçu para a internação do referido menor no centro socioeducativo da Ipatinga segundo a PM o infrator possui diversas passagens por envolvimento com tráfico de drogas crimes contra o patrimônio e homicídio a ação se dá devido ao esforço conjunto entre a polícia militar polícia civil ministério público e poder judiciário para conseguir vaga de internação no centro socioeducativo a polícia procura um indivíduo negro alto usava camisa vermelha de capacete vermelho que chegou em um comércio na avenida Londrina no Veneza a armada de faca anunciou roubo para os funcionários de 33, 28 e 39 anos exigindo celulares as vítimas foram para o fundo do estabelecimento dizendo que chamariam a polícia o bandido amedrontado fugiu sem consumar o delito por estarem no interior do estabelecimento os atendentes não souberam informar o meio e rota de fuga a ocorrência foi registrada pela PM por volta de 2h50 da madrugada de hoje policiais foram empenhados ontem na ponte metálica da BR-458 na divisa dos municípios de Santana do Paraíso e Caratinga eles salvaram a vida de um homem que passa por problemas depressivos e pretendia se matar os policiais foram informados por um amigo da vítima que ele saiu de casa situada no bairro Cariru com a intenção de cometer um autoextermínio as guarnições saíram em rastreamento pela BR-458 e depararam com o doente no corrimão da ponte portando um aparelho celular o trânsito na ponte foi interrompido os policiais dialogaram com o homem quando no momento de distração ele foi agarrado e retirado da beira da ponte imobilizado e socorrido até o hospital Márcio Cunha para ser medicado duas pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida em um acidente por volta de 3 da tarde de ontem na LMG 758 que liga Belo Oriente a Assustena segundo a polícia militar rodoviária a fatalidade aconteceu no quilômetro 57 quando a motocicleta Honda Seixei Titã 125 conduzida pelo Paulo Ferreira da Silva 54 anos teria invadido a contramão bateu de frente com a moto Yamaha Fazer conduzida pelo Robson Gonçalves 39 anos que tinha como carona Renata Aguiar Barreto 39 anos os condutores morreram no local e a passageira Renata Aguiar teve ferimentos graves foi socorrida inconsciente ao hospital Márcio Cunha em Ipatinga a perícia da polícia civil realizou os trabalhos de praxe para apurar como aconteceu a colissão os corpos encaminhados ao Instituto Médico Legal da Ipatinga e aí parceiro carro pipou o que está pegando aí a bateria está no pé Gil Domar Baterias é a solução vou falar de novo em Gil Domar Baterias não fique estressado é Gil Domar Baterias distribuidor exclusivo da marca KF a força do momento Gil Domar Baterias JK oito cento e oitenta Jardim Panorama três oito dois um oitenta e oito setenta Bateria KF a força que seu veículo precisa há mais de mil e nove anos de tradição no mercado brasileiro chegando agora ao Vale do Aço tem mais energia nas partidas porque é produzida com a mais avançada tecnologia e garante qualidade superior Bateria KF você encontra com exclusividade a partir de cento e dezenove noventa vasos de troca no Gil Domar Baterias JK oitenta e oitenta Jardim Panorama em Patinga três oito dois um oitenta e oito setenta Bateria KF atenção 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 casa de carnes Barra Alegre atenção aceitamos pagamento somente em dinheiro ou Pix ofertas válidas para esta sexta-feira dia vinte e oito picanha com alcatra maminha completa peça quarenta e quatro e noventa e nove o quilo contra filé quarenta e quatro e noventa e nove o quilo patinho bovino peça o pedaço vinte e nove e noventa e nove o quilo fígado bovino onze e noventa e nove o quilo alcatra dianteira completa peça vinte e quatro e noventa e nove o quilo dobradinha doze e noventa e nove o quilo fraldinha bovina vinte e nove e noventa e nove o quilo maçã de peito peça o pedaço vinte e cinco e noventa e nove o quilo músculo bovino peça o pedaço vinte e dois e noventa e nove o quilo Xande Dentro, R$ 34,99 o quilo. Acei Bovino, R$ 22,99 o quilo. Carne Moída Bovina, R$ 14,99 o quilo. Costela Bovina, peça ao pedaço, R$ 16,99 o quilo. Miúdo Suíno, R$ 1,99 o quilo. Pernil Com Pele e Osso, R$ 7,99 o quilo. Costela Suína Com Lombo, peça ao pedaço, R$ 9,90 o quilo. Pernil Suíno Traseiro, Sem Pele e Sem Osso, R$ 10,99 o quilo. Peça ao pedaço, Copa Lombo, R$ 11,99 o quilo. Kit Feijoada, R$ 4,99 o quilo. Tocinho, R$ 6,99 o quilo. Casa de Carnes Barra Alegre, aberta de segunda a sábado, de 8h às 6h da tarde. Avenida Francisco Rodrigues 21 Barra Alegre, em Patinga, 3824-8094. Zap Carnes, 98753-8760.